Salve salve galera mano, hoje eu vim fazer um vídeo aqui pra ajudar vocês Eu vou estar deixando o link do meu vip servidor privado ai em baixo E bom, é um vídeo curto só pra ajudar vocês Eu to fazendo a quest daqui Mas não é pra trolar, eu vou estar resetando o server mas não o link Eu reseto em cada dia Ai quem for entrando tem que voltar no vídeo e pegar o link de novo Ou salvar o link no discord, sei lá Bom, eu tava tendo um bug do Sukuna Shine que você ficava aqui em cima Você ficava aqui em cima e só deixava girando e já era Você deixava girando aqui e pegava Sukuna, tinha gente que tava pegando Sukuna Tava girando, tava na 8.0 ali ou 8.1 e tava pegando Sukuna Por isso teve muita gente que pegou Sukuna Tipo, no começo do update Ai meio que aconteceu isso daí Mas tem um bug também que tão falando que você ficar aqui em cima que tá dando sorte Demais e tá pegando mítico Mas pra mim eu sou usado mesmo, não tem jeito Eita porra Eu vou gastar esse money aqui Eita Eita Ixi Ah tá sim Bom galera Eu vou estar deixando o link do VIP ali em baixo na descrição Só pra você estar formando aqui comigo mesmo Então bom, falou fui e tchau Tchau